Música Senado, roce desses chicletas agora, senão você vai pra diretoria assim, não mexe comigo não Luquinha, pelo amor de Deus, seu animal, eu já te falei pra parar de ficar atacando, porrolho, papel higiênico murado Na porcaria do teto dessa sala de aula, porque sou eu que tenho que limpar, seu palhaço, você vai se ver comigo Olá pessoal, eu sou o professor JazzGhost, estamos aqui em mais um dia de aula aqui no colégio Meu Deus, nossa senhora, eu peguei esse óculos empresário da minha mãe, mas não vai rolar de usar ele não galera A velhinha tá cega viu, acho que esse óculos aqui vai servir melhor, beleza, sejam bem vindos a mais um dia de aula Com o seu querido professor, onde a régua canta, se não responde direito, mais um dia de aula aqui com o professor JazzGhost, vamos que vamos Hoje nós vamos jogar o jogo Papers, Please Eu vou ser um professor que vai fazer tudo quanto é tipo de pergunta para os meus queridos alunos Pergunta de geografia, de matemática, de ciências Qual que é a raiz quadrada do carteta hipotenusa da China pós-revolução industrial? Você não sabe? Reprovado! Eu vou fazer esse tanto de perguntas e os meus alunos vão tentar acertar Eles vão me dar a resposta, se a resposta estiver certa, eles ganham um a mais Se estiver errada, eles ganham um F A régua vai cantar! A gente começa a poder escolher entre dois professores A gente tem a tiazinha com cabelo de Playmobil e olhos bugalhados Nós temos um cara estranhamente sensual de bigode cavanhaque Mano, a impressão minha, esse cara parece o Lucas Inutilismo Maluco, parece mesmo véi Vamos escolher o Lucas Inutilismo, por que não? E aí eu estou aqui na minha sala de aula Claramente meus alunos são completamente malucos Porque você vai poder observar que a vidraça da minha janela está toda quebrada Ou seja, os desgracentos andando tacando mochila janela fora Mas eu estou aqui segurando um gigantesco globo terrestre Que parece mais uma bola de praia Com tanto ar que está prestes a explodir na minha fuça E aí no globo terrestre nós temos aqui o nosso querido Brasil Com uma bandeira fincada nele Que é claramente a bandeira do Brasil Qualquer jegue sabe que essa é a bandeira do Brasil E aí provavelmente ele está perguntando para a aluna Ó minha jovem mancebo Qual é o país que eu estou apontando? Qual é o país que tem uma bandeira fincada no globo terrestre? Qualquer burro sabe que é o Brasil O que minha aluna jegue responde? Antártica Antártica Isso é Antártica para você burra Toma logo um F na fuça Isso, vai embora Triste, triste Seus pais choram no banho Ah não, ah não véi, ah não Agora a gente tem a bandeira da Itália Quem que não sabe qual que é a bandeira da Itália caramba? O que a menina está mandando? Wakanda, Wakanda Wakanda para começo de conversa Não é nenhum país É uma cidade Galera, eu acabei de pesquisar aqui Wakanda não é uma cidade não Wakanda é um país mesmo O professor é um jegue Para começo de conversa Wakanda nem existe Wakanda é o país do Pantera Negra É um país fictício Do personagem fictício Burra Toma um F Vai embora Meu Deus do céu Que criação que eu estou dando para os meus alunos Os caras me mandam um Wakanda, mano Mas graças a Deus A última aluna Para salvar todos nós, galera Temos aqui a bandeira do Canadá Pelo amor de Deus Qualquer um sabe o que é o Canadá E ela falou Canadá Então toma Um A maisinho Para me alegrar Porque se não fosse o seu Eu ia ser demitido Aí a gente fez As escolhas certas de nota Para as três alunas E a gente ganha O máximo de salário possível Que é 120 reais O que eu vou fazer com 120 reais? Hoje em dia eu não compro Nem um quilo de carne Salário de profissão É uma porcaria, hein? Nossa, galera Olha para o naipe da nossa escola, fi É só a carniça Acho que o investimento dessa escola Deve ter sido, sei lá, mano Uns três reais Um pedaço de abacaxi Com o dinheiro que a gente ganhou A gente pode fazer um upgrade Na nossa escola Ah, moleque Agora a nossa escola Ela está começando a ganhar Um formato digno de escola Tem umas estruturas aqui, ó Está sendo montada Em breve a gente vai poder Aumentar o tamanho dela E ter mais alunos Que eu vou me decepcionar Porque são tudo um bando de burro Passamos pela audiografia Agora a gente vai para a aula de artes, galera O desafio é Desenhe uma flor Vamos analisar o desenho da rapaziada Só uma flor Você não é nenhum Picasso, não Nenhum Davi Mas tá bom Toma aí um A mais Passou de ano Pode ir embora Desenhe uma nuvem Mano, eu só pedi para desenhar uma nuvem Olha o que a Jag desenha O meu cachorro comeu o desenho Se eu deveria de casa Era só um Era desenhar porcaria de uma nuvem Qual que é a dificuldade, gente? Pelo amor de Deus Ah não, galera Eu estou muito indignado Porque até eu consigo desenhar uma nuvem Eu estou aqui no pente Se liga só, galera Fazer uma nuvem toda estilizadona para vocês Olha, olha Olha isso aqui que bonito, galera Ó, ó Aí vem aqui Faz isso aqui Faz isso aqui Ó isso aqui, galera Pelo amor de Deus Qual que é a dificuldade de fazer isso aqui, mano? Ó Aí eu venho aqui pindo de cinza Porque vai ficar uma chuva cabulosa daqui a pouco Vou adicionar aqui, galera Uma sombrinha, mano Porque eu sou cabuloso Tá vendo? Ó Ó Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil, galera Nunca foi tão fácil ganhar um A mais no colégio Mas não A menina tinha que vir de desculpa Meu cachorro comeu Meu dever de casa Tomou logo um F na fusa Para a gata ser trouxa Ah não, mano Pelo amor de... Não, 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 não Aí passou dos limites, galera Faça uma linha que conecte o ponto 1 ao ponto 2 Era literalmente fazer uma linha, velho Se você tem dois fusíveis no cérebro E um tiver queimado Você ainda consegue resolver isso aqui O cara me taca Um rosto Um smile entre os dois pontos Eu não quero dar um F para esse cara Eu quero pegar um taco de beisebol E amassagar a cabeça dele Brincadeira, galera São só crianças Eu nunca farei isso com uma criança Pelo amor de Deus Mas toma um F Porque você é um tonto Aê Consegui mais 120 conto Mais um dia de trabalho Como eu tô feliz, hein? Aula de português Que na verdade é aula de inglês Porque Isso que é um aplicativo gringo Então é aula de ortografia Pra falar a verdade Complete a palavra Claramente É um pássaro O pássaro em inglês é bird Ele só tinha que adicionar um R aqui Certinho Esse é meu garoto, hein? Toma um a mais aí, meu parceirinho Encontre a palavra Famoso caça palavras Ela encontrou aqui Cat Que é gato Eu espero que você saiba disso Se não sabe que cat é gato em inglês Toma um a mais também Opa Hoje a aula tá boa, hein? Hoje ninguém tá fazendo O meu sério Começar a escorrer Pelo meu ouvido De tanta burrice Ah, não Foi só falar, mano Complete a frase Com o verbo Apropriado, mano A menina Me lança Um unicórnio Unicórnios são bonitos Mas toma um F, ô Jagunço, véi Boa Mais 120 conto Mas parece, galera Que se eu deixar tocar Uma propaganda aqui Eu ganho mais uns 360, fi Quero dinheiro Sou professor mercenário mesmo Tamo com 510 reais, galera Agora a gente consegue fazer Um novo upgrade aqui De 150 O que será que vai construir agora? Ah, terminou a quadra, é isso? Acho que a quadra de esportes Ficou pronta Ah, até bom ter quadra de esportes, né, galera Porque talvez Os alunos tenham chance De ser alguém na vida Praticando esporte Porque se depender Da inteligência deles Pra resolver exercícios De colégio Eles estão lascados Tem um outro upgrade Aqui de 250, mano Vamos ver o que vai rolar No nosso colégio, galera Parece que agora A gente vai ter Um level bônus, galera Que é A aula de educação física Que o pagamento É 300 conto, fi É bem mais dinheiro Preciso bater o celular Pra poder fazer o exercício E puxar o meu corpo Para o ponto certo Vamos ver se consigo fazer isso, galera Vamos lá Tá, ah, tá, entendi Vem pra cá Aí depois vem pra cá Aí depois joga pra cá Meu Deus Que dancinha é essa? A aula de educação física É fazer dancinha do TikTok Agora, ó caramba Bate, bate, bate o dedo Aê Conseguimos a mais E 300 reais E se eu assistir mais uma propaganda Eu vou conseguir mais 900 contos Eu sou muito mercenário Porque eu vou assistir Pensando bem, rapaziada Todo dinheiro que eu coleto Eu acabo investindo Na própria escola Então eu não sou um mercenário Eu sou um altruísta Sou quase um santo Tô com 990, galera Deve fazer um monte de upgrade aqui agora Por exemplo Vamos arrumar o parquinho, galera Vamos gastar 150 Agora o nosso parquinho Tá show de bola E vamos arrumar Essa parte aqui Que eu não faço a menor ideia O que é isso aqui Ah, é uma cafeteria, mano Vamos fazer mais upgrade Na cafeteria Porque se tem uma coisa que eu gosto É da hora da merenda Vamos aumentar isso aqui, galera Nossa, virou uma loja de donuts, mano Como assim? Agora Vamos investir no próprio colégio Que eu acho que vale a pena, não é verdade? E vamos continuar as nossas aulas, galera A lua orbita em volta do sol Em volta da terra Em volta de nenhum dos dois Opa Parece que temos um projetinho de Elon Musk aqui Porque ele acertou É em volta da terra Toma um a mais, meu querido Dê o nome de cada parte da árvore Aí você tem duas partes Folha e tronco Tá certo Mas vamos ser sinceros, né, galera A árvore tem um milhão de partes a mais que isso aqui Essa que é a pergunta de conhecimentos gerais Versão para jumentos Mas acertou Levam a mais A primeira célula Provavelmente O cara respondeu Estava solitária Mano Tecnicamente Ele está certo, não é verdade, galera? Pensa comigo A primeira célula Sozinha Solitária Mas eu acho que Esse não é o propósito da pergunta Toma logo um F Aê, consegui Juro pra vocês que essa última eu fiquei em dúvida Viu, galera? Um bom aluno Deve saber cuidar De um ovo Essa é uma daquelas aulas Que você leva um ovo pra casa Você deve cuidar dele como se ele fosse um bebê Não faz o menor sentido Mas que se dane Então tá aqui, ó Proteja o seu ovo bebê Nada de arranhões Nada de quebrar Aí tá o primeiro ovo Claramente a menina Fez embaixadinha com o ovo Porque ele tá todo rachado Com esse paradapro F nela Olha que engraçadinha, galera Ela claramente partiu o ovo no meio O que ela pensou? Vou botar uma máscara de Batman Que aí o rachado do ovo Fica parecendo uma boca Bem criativa Você merece um a mais Mas eu vou me lascar no jogo Então sinto muito Vai ser um F também Mas gostei do ovo Batman Olha, galera Temos aqui um ovo de elite Um ovo de garbo elegância Bem cuidado Com uma cartolinha Tá aqui lustrado Bonitaço Um a mais pra você, senhorita Aê, galera Mais 120 conto Mais uma aula de Adivinha o país A gente já começa aí Com uma bandeira do Canadá E o aluno escreveu o Canadá Então não tem muito segredo, não É um a mais pra esse rapazinho Boa, garoto Desenhe um meio de transporte Que seja aquático E aí o Mancebo desenhou um barco Eu teria desenhado um iate Porque eu sou um cara extremamente rico Com garbo elegância Teria Mas tudo bem O barco também serve Toma mais, ô piratas do Caribe Ah, não Ah, não Ah, não Aí Começou a tinta O formato da terra é plano Verdadeiro ou falso O cara me mandou um verdadeiro, mano A terra não é plana, caçamba No máximo um triangular Então tá errado Toma um F aí na fuça Olha o tamanho que tá a nossa escola, bicho Agora o trem tá ficando bom mesmo, hein, galera Vamos fazer um upgrade aqui do ginásio 300 conto Ó, galera Tá virando uma arena de escola Vamos fazer mais um upgrade aqui do refeitório Ah, agora virou uma cafeteria de respeito, mano E também, por que não, do nosso parquinho Pra galera se divertir Caraca, mano Eu quero descer nesse escorregador agora Ó, a cafeteria já tá com um upgrade máximo O ginásio também Vamos terminar de fazer o upgrade aqui, galera Do jardim de brincar, tá ligado? Ó, beleza Que isso, véio? Eu instalei uma montanha russa na escola, véio Que escola que tem uma montanha russa, doido? Eu quero estudar lá, ué Acho que só falta fazer mais um upgrade Que é no nosso colégio mesmo Na estrutura principal Então vamos dar aula pra pagar isso, galera Ah, não, tá rolando um bônus level aqui, galera Vamos lá Dia de recesso pra galera se divertir Parece que esse minigame funciona do seguinte jeito É recesso, a criançada tá brincando Então, quando a criançada tá brincando O que que eles gostam de fazer? Cair na porrada Então, como professor O meu objetivo, galera Vai ser andar entre as crianças Pra poder separar a briga Vai ser muito bom Ó, tamo aí Galerada aí, tudo andando Drag to move Ah, tá Ó, ó Começou a brigar Sem brigar, não Pra brigar não, gente Todo mundo na paz aí Parou, sem briga Sem briga Pare de trocar soco Mano, mas que estudante violento, mano Tá todo mundo querendo sair no soco Todo mundo Que isso, fi Sai, sai Não vai brigar não Não vai brigar não Aí, galera Ganhei trezentão, hein Ih, lascou Aula de matemática, galera Não sei se você sabe Mas eu era um lixo em matemática Na minha época Na época que só tinha número Eu até que ia bem Mas depois que começou a entrar letras X, Y, infinito Aí, meu fi O cérebro foi pro espaço Mas vamos lá, galera Eu consigo ser um bom professor de matemática Complete com o número correto 5 mais X igual a 9 Logo, 5 mais 4 igual a 9 Tá certo? Passou de ano É mais inteligente que eu Pinte dois quartos do círculo Beleza O círculo aqui foi dividido em 4 Pintou 2 Certinho Encontre X O espertão Em vez de fazer as contas Dos cateto com a da hipotenusa Só circulou o X Falou Tá aqui Nossa, galera Mas como ele é engraçado, hein Vá para uma escola de humor Filha da mãe Toma logo um F Para largar de ser trouxa R$1.490, galera E é com muito orgulho Que eu falo que a gente tem dinheiro Para fazer o último upgrade Do nosso colégio Que é de trezentão Baratinho Ganhamos um segundo andar no colégio E completamos a barrinha De um colégio de qualidade Parece que no futuro Você vai poder destravar Novos colégios Nesse jogo Mas por hora Infelizmente Isso não é possível A gente só tem esse colégio mesmo E a gente conseguiu Fazer todos os upgrades dele Não, mano Na moral, fi O colégio tem Uma montanha russa Dentro dele E quase um McDonald's também Esse aqui é o colégio Mais ostentação Que eu já vi na vida E eu sou extremamente orgulhoso De trabalhar para ele E para todos os meus queridos alunos Bando de jegue Mas se você quiser Você pode continuar dando aulas Como por exemplo Essa aula de fazer Vulcão Entra em erupção Tomara que estoure o té da sala Aqui está a combinação Que a gente tem que fazer Na ordem certa Então é um pouquinho de azul Depois um pouquinho de rosa Até passar ali Não passa muito Passou, tá bom Aê Vai dar certo Vai dar certo Ah, isso é o confete do vulcão, mano Confete Eu cria fogo, lava e destruição Tá, agora a gente põe um pouco de azul Um pocão de rosa E um pocão de azul de novo Lá vem confete Lá vem confete Nossa, que divertido Que isso, fi? Olha o tamanho desse vulcão Vocês viram? Era um mamute Muito rosa Quase nada de azul E muito rosa de novo Agora sai mais confete Tem até dinossauro o vulcão, fi Essa menina aí mandou bem, hein E se você quiser Você também pode utilizar o dinheiro Que você tem Para poder decorar A sua sala de aula A minha Tá cagada, galera Como vocês podem ver aqui Tem até vidro quebrado Então vou colocar aqui Uma mesinha de experimentos Para poder explodir a sala Um esqueleto também Para poder assustar a galera de madrugada Esses foram os gratuitos Aí tem uns que você usa o dinheiro mesmo Como, por exemplo, uma biblioteca Ah, uma estante de livros, galera Podem pegar aqui Um vasinho de plantas Um alfabeto também Porque é importante Porque o moleque é burro Tabela periódica, mano Aí sim, hein Um quadro com planetas Bem da hora E agora sim, galera Setup gamer Para a galera jogar o LOLzinho Quando deveria estar estudando Gostei Aê, galera Agora sim Minha sala de aula Tá de qualidade, hein Que antes tava uma carniça Só o reboco Desenha uma vaca Aí o moleque vai lá Me desenha Um ovni Um disco voado Ah, não, não Chega Chega Cansei de ser professor Pelo amor de Deus Só tem burro aqui Eu não aguento dar aula Pra alunos desse jeito, não Espero que vocês tenham gostado, galera Tem que não saia Se vocês quiserem mais jogo Com o celular Dê seu joinha Comenta aí O que você achou desses alunos Jeg Falou Pelo amor de Deus Só tem bicho burro Na minha sala de aula Tchau